Fala rapaziada, vídeo novo iniciando pra vocês, e aí família, tudo tranquilo? Seguinte, hoje eu vim dar um ponto final nessa história da ponta laranja, certo rapaziada? Eu esperei passar todos esses dias só pra ver onde ia chegar tudo isso e agora eu vou dar o meu relato mais sincero possível e mais transparente possível sobre o final da minha parceria com a Rossi decorrente a isso, tá? Sobre os haters vim atrasar o crescimento do Airsoft expondo sempre de forma negativa o nosso esporte Não é isso que o Airsoft vive, o Airsoft vive de muitas coisas boas que eu vou mostrar pra vocês Vou falar do Speedsoft porque falaram do Speedsoft que o Speedsoft tinha problema com ponta laranja e tudo mais E eu vou contar pra vocês o meu relato aqui da forma que eu fui afetado diretamente de forma pessoal por uma opinião que eu dei no Instagram que foi interpretada de formas, cara, por diversas outras formas e todas ruins porque as pessoas que realmente entendem o meu trabalho, acompanham o meu trabalho ou as pessoas que simplesmente, cara, dão uma chance pra um pensamento diferenciado pra avisar o crescimento de algo vieram falar comigo aqui e eu quero dar esse recado pra vocês Então esse vídeo é especialmente pra vocês, cara, que são novos no esporte do Airsoft ou já ouvi o Airsoft falar em algum lugar, certo? Mas não tem link nenhuma Eu quero que vocês assistam esse vídeo pra conhecer Eu quero que os lojistas e empresários e organizadores de jogos também, cara super competentes, eu quero que vocês assistam também esse vídeo que eu vou falar pra vocês, certo? Vai ser uma opinião que talvez isso ajude de alguma forma o crescimento geral do Airsoft não só ponta laranja, no geral, beleza? Quero também falar diretamente pro meu público, cara que me apoiou tanto, que deu tanto carinho Pô, rapaziada, vocês são brabo, mano Eu não sabia dessa força que nós tínhamos, tá ligado? Eu não sabia, rapaziada Eu sempre vivi na sombra de hater, tá ligado? Eu nunca pude expor o que eu realmente acho de algumas coisas do Airsoft aonde existem pontos de melhoramento Se a gente sentar numa mesa e conversar numa boa isso pode somar muito Então vão pra essas pessoas também, jogadores e meus amigos que me apoiaram no momento difícil da minha vida Sim, eu perdi o patrocínio geral da Rossi que é o maior patrocinador hoje do meu trabalho aqui em São Paulo e no Brasil sobre Airsoft, YouTube e tudo mais E eu já quero começar a dar isenção de quem não tem nada a ver com isso Eu quero ler a nota de esclarecimento junto com vocês do que a Rossi postou E aí eu vou explicar pra vocês o porquê que isso aconteceu Se liga nisso daqui, rapaziada Nota oficial Rossi Obrigatoriedade de ponteira laranja em armas de Airsoft A gente vai falar também nessa cologue, tá rapaziada? Tendo em vista o recente posicionamento do influencer Felipe Rauri a respeito do uso obrigatório da ponteira laranja em armas de Airsoft a Rossi vem por meio deste comunicado esclarecer o seguinte Desde os primórdios da comercialização do Airsoft no Brasil a Rossi defendeu e continua defendendo a obrigatoriedade da ponteira laranja ou vermelha em todos os modelos de armas de Airsoft Entendemos ser imprescindível o uso da ponta laranja ou vermelha como instrumento de identificação, diferenciação imediata dos equipamentos de Airsoft A Rossi sempre fez constar em todos os seus materiais de divulgação e manuais do usuário das armas de Airsoft portaria 02 Cologue, artigo 18 que regula essa matéria Assim sendo e na condição inarredável de defensora da ponta laranja A Rossi encerra aqui a sua parceria publicitária com o senhor Felipe Rauri Muito obrigado aí pelo senhor Pelo amor de Deus em Rossi, eu tenho 30 anos só, pelo amor de Deus Desejamos sucesso ao Felipe em sua atividade e esperamos que ele faça o quanto antes uma reavaliação da sua posição conta quanto a esta matéria tão relevante ao mundo do Airsoft Vocês entenderam a situação toda que eu acabei de ler? Então assim ó, assim como a Rossi acredita numa boa transparência na mensagem que a gente coloca como influenciadores youtubers, né? No mundo nacional aqui de Airsoft Eu agradeço muito essa confiança que vocês depositaram em mim mesmo diante essa turbulência A Rossi e as pessoas que gostam do meu trabalho Que é o mais importante na minha vida Hoje eu dou mais valor realmente pras pessoas que apoiam esse trabalho e acreditam no meu trabalho Porque vocês acreditam no meu jeito de ser E desde o início, volta a dizer, lá de 2013 eu tenho uma trajetória muito longa no Airsoft, tá rapaziada? E eu sempre frisei o respeito, honestidade, lealdade, honra e nunca fui contra lei alguma Que eu vou explicar agora pra vocês o que aconteceu sobre essa lei do Airsoft Então pra resumir o estado da Rossi Rossi, me perdoa pelo que você sofreu com meus haters, cara Me perdoa Vocês não tem culpa de absolutamente nada Eu estou com dois equipamentos aqui que eu recebi Na verdade eu estou com três equipamentos que eu recebi da Rossi E eu vou mostrar pra vocês agora Eu recebi este equipamento que é um M4 da Rossi, original, com a ponta vermelha, beleza? Recebi este outro equipamento da Rossi, também com a ponta laranja Dentro do que a Colog exige, beleza? E eu recebi no começo de tudo este equipamento da Rossi, também, que estava com a ponta laranja e agora está com a ponta azul Seguinte, a Rossi não tem problema nenhum com a lei, a Rossi sempre tratou o Airsoft, sempre comercializou o Airsoft de forma correta Tanto que isso tem demonstrado nos meus vídeos no YouTube, há meses atrás, quando eu viajei até São Leopoldo E isso é relatado dentro do meu canal no YouTube, nos vídeos que eu fiz uma série por dentro da Rossi Que mostra todo o contexto da Rossi na parte de Airsoft, cuidados na manutenção, cuidados ali no envio pro cliente, testes e tudo mais Em nenhum momento a Rossi falhou nisso, tá? Então Rossi, me perdoa pelo que aconteceu com vocês, vocês não tiveram culpa nenhuma Eu errei sim em não ter, antes de ter dado essa opinião no meu Instagram, ter isentado vocês de qualquer coisa Agora eu entendo o que vocês quiseram me dizer quando a gente fez, quando a gente conversou e tudo mais Beleza? Então me perdoem, vocês não tem culpa nenhuma E a galera que me acompanha, não precisa mandar mensagem pra Rossi, tá rapaziada? Eles já estão vendo o movimento de tudo isso, então eu agradeço imensamente tudo que vocês fizeram Mas agora é o que eu vou fazer, porque eu quero falar pra vocês a minha opinião E eu quero que vocês comentem tudo aqui no YouTube, eu peço essa gentileza, beleza? O que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês Na sexta-feira, na parte da manhã, eu recebi um comentário de uma foto minha dentro da minha casa Tá certo? Uma foto que eu estou dentro da minha casa Aonde um cidadão veio me cobrar da ponta laranja Essa cobrança da ponta laranja vem desde quando eu conheci o Airsoft, desde 2013 E sempre eu fui correto com essa forma de pensar, rapaziada, sempre Eu não tenho motivo nenhum pra ir contra a lei Eu não tenho motivo pra ir contra a lei, é simples Você tá entendendo? Eu dei a minha opinião no Instagram, eu li isso daí na verdade E aí eu li esse comentário da minha foto e logo em seguida uma outra pessoa me mandou um DM no Instagram Me xingando, tinha um texto, rapaziada, grande Falando o que ele acha de ponta laranja, de influencer, de youtuber O que a gente não presta, que eu era... Palavras ruins, tá ligado, rapaziada? Quando chegou em mim, aquilo foi a gota d'água Porque isso já acontecia com outras pessoas Sempre dessa cobrança E sempre a foto que eu vejo das pessoas Ou é dentro da casa delas, postando foto com o Airsoft Ou então é dentro de um lugar que é pra jogar Airsoft Nunca é na rua, nunca é em lugar público Entende o que eu tô falando? São esses dois pontos e as pessoas sempre caíram matando em cima desse negócio de ponta laranja E eu fiz o seguinte comentário dentro do meu Instagram Galera, para de encher o saco dos outros e falar de ponta laranja Meu Deus do céu Até quando vocês vão ficar enchendo o saco disso? Você entendeu? Cobrando os outros Quem são vocês pra cobrar alguém dentro de um Instagram particular? Ou que seja aberto Mas qual o direito de você ter de apontar o dedo na cara de alguém? E ficar apontando o dedo como já fizeram diversas vezes E esse tipo de atitude afastam as pessoas E aí eu coloquei em pauta o que? Como opinião Qual a verdadeira relevância da ponta laranja pra vocês dentro do Airsoft? Nossa, isso daí foi o estopim, rapaziada Para salvarem meus vídeos lá no Instagram Replicarem dentro de grupos de WhatsApp e em outros lugares Distorcendo o que eu falei Colocando fora de nexo os vídeos que eu postei no meu Instagram Vocês acreditam que isso aconteceu? E aí começaram a falar que eu era contra a ponta laranja E aí numa caixinha de pergunta que eu fiz no meu Instagram Vieram perguntar É, mas o Speed não usa ponta laranja? E aí eu respondi da seguinte forma Meu amigo O Speed Speed Soft É uma modalidade dentro do Airsoft O que é exigido na ponta laranja É na arma A modalidade Speed Soft não tem ponta laranja É uma modalidade Você tá entendendo? É o equipamento de Airsoft que tem a ponta laranja Eu falei exatamente isso E aí já falaram que o Speed O Howard falou que o Speed não vai ser de ponta laranja Olha onde tá chegando o negócio E aí o que aconteceu? Começou a girar uma repercussão em cima disso As pessoas começaram a achar que eu era contra a lei Que não sei o que Isso que eu tenho uma longa história Que é tudo Tá tudo na internet, rapaziada Tá certo? Que mostra tudo o contrário disso Eu não sou contra a lei E eu nunca vou ser contra a lei E muito menos vou usar Vou quebrar a ética do Airsoft nacional Sendo um cara que sim É visto por várias pessoas Tá ligado? A Rossi veio conversar comigo A gente entrou no acordo E eu pedi a gentileza pra que eles Se fosse fazer um posicionamento Faz um posicionamento mais tranquilo Porque vocês realmente não tem culpa disso Você entendeu? Vocês estão Meus haters estão indo até a página de vocês Falar mal de mim e etc Contradizer tudo o que eu falei Mudar tudo o que eu falei Porque eu não sei, cara Essa maldade que eles tem comigo A galera não me conhece, tá ligado? Pessoalmente Enfim E aí girou todo esse transtorno E aí durante o final de semana, rapaziada Começou a ser criado vários comentários Sobre a bendita da ponta laranja, mano Certo? A bendita da ponta laranja E aí agora eu quero dar uma opinião pra vocês Do que eu acho Agora é uma opinião sincera Do que eu acho da ponta laranja Porque hoje eu vou resolver O problema que me colocaram, mano Da forma mais madura possível Do que eu acho, beleza? Mas em todo caso é o seguinte A ponta laranja No meu ver, rapaziada Ela sim é muito importante Por ser uma lei Então quando o Airsoft veio pro Brasil Em 2000 Eu não sei se foi em 2004 2005 Eu não sei exatamente o ano Que o Airsoft veio pro Brasil Mas foi dada a entrada Na regulamentação do produto Pra ter controle do exército E tudo mais E foi definido que a ponta laranja É obrigatoriedade de estar na arma Só que a gente sabe Que desde os primórdios do Airsoft Pelo menos eu Desde 2013 Eu vou dar uns meus relatos A gente sempre ouviu falar de cologue De ponta laranja e tudo mais Mas eu nunca tive o entendimento E por isso que eu vou falar De forma geral Eu quero que vocês comentem Qualquer coisa Se concordarem ou não concordarem Mas eu nunca tive o entendimento Correto Dessa cologue Tá ligado? Não pelo fato de ser mal feita Jamais Não é nem por isso não É porque a gente não sabe Se a ponta laranja Qual é o tanto de ponta laranja Que tem que ter o rifle Porque alguns rifles Eles vêm com a ponta laranja completa Outras vêm com a ponta laranja menor E etc Certo? E a questão toda Que não fala também Aonde tem que ser utilizada Essa ponta laranja Uns falam que é só pra transporte A ponta laranja Quando você chega no campo Ou na sua casa Você pode remover ou não Tá? Outros falam que é full time Então a gente não tem Um entendimento assim Simples e objetivo Dessa regra E quando você vai ler Um documento desse É confuso pra quem Não tá no meio jurídico Eu mesmo fui ler Por conta de tudo isso Que aconteceu E mesmo assim Eu fiquei com algumas dúvidas Ainda certo? E aí eu volto a falar pra vocês Desse negócio de ponta laranja A foto que foi comentada Da minha ponta laranja Foi uma foto tirada Dentro de casa Num lugar público Lugar público Não é pra você estar Com airsoft Rapaziada Beleza? A airsoft Sempre tem que estar Bem guardadinha Dentro do carro Dentro da moto Dentro da mochila Quando você for jogar Porque depende Do poder aquisitivo De cada um Cada um tem um meio De locomoção O importante é que essa arma De airsoft Esteja bem guardado Longe da vista De qualquer civil Na rua Logicamente porque Isso assusta Ainda mais um rifle Com uma ponta laranja Chama atenção Entendeu? E essas fotos Fotos de Instagram Estão dentro da minha casa Ou então em campo De airsoft Que é próprio Pra prática de airsoft Entende o que eu tô falando? Então se é pra transportar Beleza Tem que ter ponta laranja E etc Aí entra na parte De transporte No meu ver O transporte De qualquer forma Ele tem que ser De forma segura Porque se você for abordado Por um policial Ou um militar Ou algo do tipo Você precisa apresentar O equipamento Numa blitz Ou em qualquer lugar Você tem que dar Essa premissa Pro policial Ó tem um airsoft Aí traz Beleza? Mas tá tudo certinho E aí o cara Ele é obrigado A fazer a verificação Com a ponta laranja Ou sem a ponta laranja Por que ele é obrigado? Porque é o cara Que faz a nossa segurança Então não confunda Eu O que eu falei Em questão de falta De segurança Entendeu rapaziada? A polícia tá na rua É pra fazer a nossa segurança Cara Então assim Quanto menos a gente Mostrar que o airsoft É perigoso Melhor Porque o airsoft Ele sempre tá vinculado Rapaziada A algo ruim Você já percebeu? Tudo que a gente fala De airsoft Tá vinculado Na mídia negativa Inclusive o que aconteceu Comigo E eu fiquei tão tranquilo Meus amigos vieram Falar comigo E falaram assim Nossa você não tá preocupado Que não sei o que Você deve estar em choque Vamos tomar cerveja Pra relaxar Eu falei Gente eu tô tranquilo Porque eu sou formador De opinião na internet Então são poucos Os caras que dão a cara tapa Pra falar qualquer coisa Entendeu? Então eu falei Eu tô tranquilo Porque assim Eu não sou nenhum fora da lei Eu não quero fazer nada Pro mal Entendeu? Eu quero deixar o airsoft Já que já colocaram De forma negativa O que eu falei Que eu até perdi O meu patrocínio Que é muito triste isso Tá ligado? Eu fui cancelado De forma assim Injusta cara De coração Tá ligado? Por conta de uma ponta laranja Que foi mal interpretada Sacou? E aí eu garanto pra vocês Que a polícia Não vai querer dar tiro em vocês Se vocês estão dando tudo correto O jogador de airsoft Não é marginal Igual passa na televisão Mano Toda hora tá mostrando Um marginalzinho com airsoft E hoje diminuiu bastante Porque sabe que não dá Pra trocar com airsoft E um airsoft É caro hoje pra comprar Né meu? Não é todo mundo que tem dinheiro Então o cara não vai Tipo assim Diminuir os roubos de airsoft Mas sempre cai Com uma mídia negativa Quer falar do coreano? Eu ainda falei Muita gente bateu no peito Falando Ah eu sou jogador de airsoft E eu não atiro nas pessoas E etc Levantou aquela bandeira Mas foi o que eu falei no vídeo Você parou pra pensar mano Que o airsoft não tem culpa Da conduta das pessoas Que foi o que eu falei Da ponta laranja Não é a ponta laranja Que vai influenciar Na conduta de quem joga mano Olha quanto jogador de airsoft Tem no mundo velho E eu garanto Que a grande maioria Não vou falar 100% Porque nunca é nada 100% Mas a grande maioria É muita gente de bem velho Entendeu? E aí eu falei no meu vídeo Para de vitimizar o airsoft Para de colocar o airsoft Como polêmica mano Faz um vídeo falando assim ó Nem foi comprovado que é airsoft Esse vídeo Esse negócio do fantástico Nem provou que era airsoft Só falou que era um coreano Fazendo essas maldades Tá ligado? E coreano que eu falo Não é todo coreano O cara era coreano E foi dado como nome Coreano Tá ligado? Mas eu não tenho nada contra os coreanos Também Nada contra Nada contra o meu sim Spideiro Nem forfanzeiro Mano Eu sou muito pro airsoft Não sei se vocês perceberam Eu falei ainda no vídeo Mano Isso aí pode ser um stiling Rapaziada E vocês estão colocando Mó pressão no airsoft Dito e feito Mano Já tinham feito o vídeo antes Explicado antes Eu demorei para fazer o meu Eu fui um dos últimos a fazer E era um stiling E aí que eu falo para vocês Enquanto o airsoft For relacionado A algo ruim Ele vai ser Tratado Com esse peso também Mano E aí que eu falei No meu outro vídeo Que eu falei de ponta laranja A gente tem que parar De problematizar O airsoft Cara Você entendeu? Por conta de uma ponta laranja Vocês fizeram perder meu trampo Não era muito mais fácil Ter resolvido esse problema Numa conversa Eu não tenho problema De sentar com um cara Que é fanático No meu sim Eu acho muito foda Mano Porque rola várias operações Bacanas Meu sim No Brasil inteiro Eu nunca vi a mídia Colocar o airsoft É... No estado bom De visibilidade Com isso E é muito legal Mano Eu já andei de helicóptero De tanque Já andei de jipe Já fiz missões Puzzles Assim cara Absurdos Embaixo de chuva E tudo mais Vocês estão querendo Falar que eu Vocês não Desculpa a galera Que gosta de mim Desculpa Perdão Galera que gosta de mim Eu vou falar só para vocês Isso A galera que é contra mim Eles sempre vão ser contra E eu não sei porquê Mas enfim Eu vou falar para vocês Que me ouçam Eu jamais vou ferir A leodade De vocês Eu prometo isso Eu prometo isso para vocês Eu nunca vou fazer isso Tá ligado? Eu sou um influencer Que eu já fiquei muito na sombra Por conta desses haters Que qualquer coisinha que a gente fala Já quer massacrar Só que o mundo é tão grande Rapaziada Que muitas pessoas Que não ligam para arma de fogo Não ligam para fazer uma operação É... É... Replicar um filme Numa operação de airsoft Etc Tem pessoas que não gostam disso Tem pessoas que só gostam De colocar uma bermudinha Mano Uma máscara dessa Tá ligado? E ir jogar Mano Mais nada O cara só quer ser feliz E outros querem competir Então por que a galera Que tipo assim Já tem todo um apoio O Milsim já tem todo um apoio gigante Grandes empresas Fazendo muitas coisas Cara Eu vim do Milsim Desde 2013 Só que agora a visão é maior Rapaziada Existe um leque de pessoas Para fora do... Da bolha do airsoft Que veem o airsoft Também Querem ver o airsoft Como diversão Se a gente vincular Por isso que eu falei Por isso que eu mostrei no meu vídeo Duas armas Olha só a diferença De duas armas Aqui a gente tem um M4 Tá ligado? Padrão bem parecido com o real Com a ponta vermelha Certo? Isso aqui é um padrão de realidade Esse daqui É um outro padrão de realidade Tá ligado? Então aí O que eu quis dizer Com a ponta laranja? Eu já quero encerrar esse assunto Porque mano Pra mim Tem que existir a lei Ela vai continuar existindo É só uma opinião Mais nada Pronto Tá ligado? Se a ponta laranja É pra diferenciar Que é um airsoft Beleza Um airsoft Isso daqui É um airsoft também Só que com a ponta azul Só que ela é toda colorida Mano Sem estética nenhuma Ainda a minha arma Tava assim rapaziada Ó Tava assim a minha arma E sem o Handguard aqui também mano Tava azul azul E tava exatamente Desse jeito que vocês estão vendo Tá ligado? Então tipo assim É muito fácil resolver o problema Que foi criado Pintando a ponta Tá ligado? Simples Assim Mas Criar um problema em cima do airsoft Ao invés de ser pro Eu vou falar da Misty Que foi a primeira pessoa que falou E a única que falou em rede pública De grandes influencers Sobre isso Ela entrou no hype Do que eu criei Ela entrou no hype Ela viu a oportunidade E hypou em cima Quis mostrar o que ela pensa Só que eu não penso Por um público só Ana Eu penso no público geral Tá ligado? O que a gente já tem de airsoft Pro meu sim Parabéns mano Já existe Tá ligado? Já tem mó galera Gente boa que joga meu sim E isso não vai acabar Só que tem uma galera também de fora Que hoje tá conhecendo O esporte Airsoft Pelo que eu tô fazendo Com essas armas coloridas Tá ligado? Então assim Criaram um grande problema Em cima da ponta laranja Por distorcer o que eu falei Só que No contexto geral galera O airsoft só vai conseguir Pra frente Se a gente colocar isso daqui Como uma coisa boa Que é um exemplo mais simples disso É a Nerf mano A Nerf é uma arma Criada pra criança A Nerf é uma arma Não letal Igual airsoft Não letal Criada pra criança Conseguiram replicar Uma arma pra criança É doideira isso Eu tô enfatizando isso Porque A Nerf tem gatilha A Nerf tem mira E a tira também Só que Dardos de isopor Sei lá De plástico Entendeu? Então se a gente Onde você prefere Que o airsoft esteja Junto Relacionada Com arma de fogo Tudo que for Relacionado a arma de fogo Vai ser voltado Para o airsoft Porque a gente vê Muitas pessoas Dando treinamento Com airsoft E etc Tem pessoas que não querem Treinar velho Querem jogar só Então tem pessoas Que dão treinamento Tem pessoas que falam Pra tratar o airsoft Igual a arma real Pra não apontar na cara Lógico Não tem que apontar na cara Que machuca Você pegar na cara Posição sul Que são comandos De segurança Isso é fato Isso é o que eu faço No meu dia a dia Quem joga comigo Já vê isso Eu sou o market De campo Eu estou em campo Sempre quando eu tratar O airsoft como isso Na minha visão Ele vai ser voltado A visão externa Pra isso também Então eu sou Pro A colocar o airsoft Por exemplo Num lado onde Seja inofensivo Tá ligado? Porque independente Se o mala pega Pra roubar É a intenção dele Pegar pra roubar Ele pode pegar também Uma faca Um facão Um taco de beisebol Ou o dedo Por baixo da camisa Que eu já vi Acontecer isso Principalmente quando eu era criança Entendeu? Então não é a conduta Do jogador Que interfere No uso da ponta laranja Quer dizer É a conduta Não do jogador Mas da pessoa Que compra um airsoft Pra fazer um mal Então A minha opinião Tá? Pegando o airsoft Colocando de um lado Onde é inofensivo Só tem a crescer Porque vai voltar Os campos de shopping Vão voltar Investimentos grandes De grandes empresas Talvez Mano Voltado pro Crescimento do esporte A gente tem que expandir Tá ligado? Quando eu comecei a fazer vídeo Pro YouTube Eu lembro que a galera É... Me criticava muito Porque eu expunha O airsoft Pra geral Tá ligado? O YouTube era pra geral E aí começou a vir Bastante jogador Bastante comprador E algumas pessoas Achavam isso ruim Porque queriam só ser ali Pra ter aquele controle geral Só que independente Rapaziada Se o airsoft é o Milsim Milsim Forfun E Speed Cada grupo vai se encaixar Na onde joga melhor E a gente não vai ter atrito Porque o que mais importa Hoje É uma comunidade forte Entendeu? Então se existia a lei Por exemplo Pra CR Tinha que ter um CR Que é um certificado de registro Que é o mesmo de arma de fogo Pra airsoft Que era as pistolas GBB Com gás Lembra essa época? Anos atrás E aí fizeram Juntaram todo mundo lá E fizeram pra derrubar Tá certo Fizeram da forma correta E podem ser também Discutidas Pro melhoramento da situação Porque hoje A gente tem informação de airsoft Em qualquer lugar, mano Em qualquer lugar Você vê airsoft No Twitter No Instagram No Facebook No Netflix Nas novelas Nos filmes Nos documentários TV fechada TV aberta YouTube Tudo, cara Tudo tem airsoft Antigamente não tinha Então hoje A gente tem como provar Pra sociedade No geral Que airsoft É inofensivo Jogador de airsoft É inofensivo A gente real Não é bandido Tá entendendo? E a gente paga caro Nesses equipamentozinhos Aqui, tá ligado? Então eu acho Que existe uma porta Lá na frente Que vai expandir Tudo isso Entende? Então você que me assistiu Agora é pros haters Você que me assistiu E entendeu errado Me perdoa, cara De verdade Eu tenho uma vida Pra mostrar pra vocês Que eu faço tudo Pro airsoft, cara Eu conheço muita gente Muita gente não se manifestou Se manifestou comigo No PVT Porque achou errado Algumas posições De algumas pessoas Que falaram de mim A Ana, etc Eu tô falando da Ana Porque a Ana Ela se expôs dessa forma E é por isso que eu tô falando Ela direcionou pra mim O post, tá ligado? Então assim Eu penso hoje No airsoft Fora da bolha O que a gente já conquistou Com airsoft A gente já tem A gente tem que buscar mais Tá ligado? E é por isso que eu quero Finalizar essa história Da ponta laranja Me perdoem Se vocês entenderem errado Não é minha intenção, cara Tá aí a minha trajetória Toda no YouTube Olha o trabalho Que eu tava fazendo com a Rossi O trabalho fugido De dentro da Rossi Mostrando a cara da Rossi, mano Mostrando todo mundo Que trabalha na Rossi Mostrando geral Que trabalha na Rossi, cara Eu consegui mostrar ali Geral Que participou ali Da gravação Que tava no momento Que tava sendo gravado E eu entreguei aquilo Com o maior carinho Porque eu viajei Uma quinta, se eu não me engano E eu voltei no domingo Ou no sábado Correndo pra já fazer os vídeos Tá ligado? Eu sou um formador de opinião Independente de qualquer coisa E é isso que importa pra mim, cara Entendeu? E aí eu quero contar pra vocês O que isso afetou na minha vida, mano Eu recebi ligações Dos meus familiares Pra perguntar se eu tava bem Se eu não ia me matar Alguma coisa assim Eu recebi mensagens De muitas pessoas Falando que eram a favor Do que eu pensava E etc Que sabia disso Que era uma injustiça E pai Eu entendi Conversei E falei Mano, relaxa Deus é mais, pai Confia Ele não vai me desamparar Onde eu cheguei Até hoje Sozinho trabalhando Tá ligado? Sozinho que eu falo Colocando o meu trabalho Em prática Tá ligado? Junto com meus amigos Entende? Olha onde eu cheguei Eu cheguei na maior empresa De ramo Dentro do Brasil Que é a Rossi A galera negativa Foi até a Rossi E fez a minha caveira Lá na Rossi Comentou várias coisas E etc Eles tem o direito De falar o que eles querem também Mas eles foram até O meu patrocinador Pra me atingir Porque sabiam Que não ia me atingir De outra forma Foram até o meu patrocinador Me atingir por lá E eu perdi A parceria deles Olha os vídeos Que a gente tava criando Tá ligado? E o mais importante Não é isso Eu sei que a Rossi Tem os porquês delas E tudo mais Mas cara É pra ver Até onde A parte negativa Tá comandando a gente Dentro desse negócio Entendeu? E eu falei Eu não entro pra perder E eu não tenho medo Cara Você acha que eu vou ter medo Também de hater Me fazendo mal? Me desculpa mano Não seja meu hater Entende meu Vem conversar comigo Não tem problema A Ana me passou Um contato De uma pessoa Que queria conversar Comigo pra resolver Eu falei Nossa que legal Um cara que pensa Diferente de mim Totalmente ao contrário Do que eu falei O que ele ouviu Na verdade Porque eu não falei Aquilo de fato Veio conversar Comigo A primeira conversa Que eu tive com ele Foi o seguinte Ele falou assim Suponho que você Seja o Howard Eu quero colocar Uma luz na sua cabeça Garoto Aí ele falou Mais uns blá 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 Lá Aí ele falou assim Eu acho que você É uma pessoa razoável E vai querer conversar Comigo O cara me chamou De razoável Tá ligado E depois Ele mandou um áudio Porque eu deixei ele falando Aí ele foi complementando E ele mandou um áudio Assim E não tem nada a ver Com o Speed Você falou que o Speed Não precisa de ponta laranja Mas precisa também E como eu expliquei pra vocês Não falei nada disso Ele falou assim Eu quero que se O Speed Entendeu Então assim Essas pessoas que eu não gosto Essas pessoas que querem rotular Outras pessoas que praticam Uma outra modalidade Diferente da dele Ele já quer Aniquilar O jeito de falar Tá ligado Porque dentro do Speed Soft existem pessoas Pessoas de família também Tá ligado Que praticam o esporte Da forma correta Não andam com o negócio na rua Apontando pra ninguém Ameaçando ninguém Você entendeu Então tem que ter Isso aí é educação Isso aí é educação Entendeu É ética Saca De sociedade Então A gente tem que acabar Com essa briga Eu sei que as pessoas Que pensam mais amplamente Dessa forma Vão entender o meu recado Porque a intenção Sempre foi a das melhores Beleza rapaziada Então É isso que eu queria falar Pra vocês Como eu não quero mais Briga com ninguém Como eu não quero deixar Mais amigos meus Preocupados Como eu não quero deixar Mais munição pra hater E eu não sei Pra onde isso vai evoluir Já que foi Uma mídia Que tornou-se negativo No que eu falei Eu espero que esse meu vídeo Seja compartilhado Em grupos As pessoas que gostam Do meu trabalho Agora vocês podem compartilhar Fazer tudo Que vocês queiram fazer Tá certo Mostrando também Que a gente tem força De pensar no Airsoft Melhor pro futuro Entendeu Não como vinculado Sempre a coisas ruins Eu quero que o Airsoft Apareça nos filmes Quero que apareçam Na televisão De forma correta Bonita Entendeu Porque isso vai atrair Mais investimento Isso vai atrair Mais pessoas Isso vai atrair Vai atrair mais eventos Vai atrair Coisas melhores Entendeu Eu tenho certeza Então vamos parar De colocar Problema no Airsoft O que acontece Com uma pessoa Que usa o Airsoft Pra criminalidade Esquece ela rapaziada Não dá ibope Porque a notícia ruim Ela cresce muito rápido Tá ligado Vamos começar a mostrar Os trabalhos bem efetuados Que aí eu tenho certeza Que o Airsoft Vai tirar essa mancha Eu não sei se o Airsoft Tem a mancha ruim Porque eu não sou uma pessoa ruim Muita gente não é pessoa ruim também E conhecer o Airsoft Mesmo assim Mas enfim Vamos tentar colocar o Airsoft Como algo recreativo Pra virar real um esporte Mano Pra qualquer emissora Qualquer lugar Que tenha que falar mal Do Airsoft Não tenha munição Pra isso Porque quem comete crime Com o Airsoft Tem que ser punido E não o Airsoft Ser punido Beleza? Então eu peço Imensamente desculpas Pelo que vocês entenderam Pela repercussão Que deu Mas isso eu acho Que foi de uma forma positiva Pra gente ver As máscaras das pessoas Que caíram Tá certo? Ver a forma Que essa galera Conduz Tenta conduzir As regras do esporte A regra vai continuar Sendo regra Lei vai continuar Sendo lei E lei é pra ser seguido E tá sendo seguido E eu vou mudar Isso daqui também Nessa daqui Agora Beleza? Então o mais importante É isso rapaziada Eu quero que vocês Pensem positivamente Vamos parar de dar Atenção e munição Pra rater E vamos pensar Juntos No crescimento do esporte Eu não vejo a hora De um de nós Poder ir no Danilo Gentili Explicar isso Sobre o Airsoft Eu não vejo a hora De um de nós Poder dar o nosso relato real De um jogo de Airsoft Cara O quanto que é bom Porque eu não vejo Por incrível que pareça Eu tô vendo menos pessoas Brigando no campo de Airsoft E mais diversão Isso é muito foda Você entendeu? E eu quero que vocês Possam contar comigo Me perdoem realmente O que aconteceu Mas Quem conhece o meu trabalho Confiou E hoje eu tô dando Essa resposta pra vocês Tá? Desculpa Rossi Por ter envolvido Sem querer vocês nessa É a primeira vez Que eu passo por isso Então eu não tinha Nem esse insight De falar assim Vou falar da minha opinião Mas antes rapaziada Eu quero dar uma ressalva Não tem nada a ver Com meus patrocinadores Então me perdoa Eu fui novo nisso também É a primeira vez Na verdade Que tá acontecendo tudo isso Porque o Airsoft é novo Então ainda dá tempo De pessoas boas Conduzir isso de forma boa Não precisa nem ser por mim Mas eu tô aqui pra ajudar Se vocês precisarem Beleza? Tá aqui o Airsoft Eu acho que isso Na verdade Eu vou até soltar o handguard aqui Pra não fazer besteira Beleza rapaziada? Então tá aqui Olha Bem bonitinho Nossa Ficou bem cagado Viu filho? Mas tá aqui Pronto rapaziada Eu fiz uma pintura Bem feia Mas Eu consegui resolver O meu problema Tá ligado? Porque eu vim aqui Falei tudo O que eu tinha pra falar Contei a história verdadeira Eu vim bem calmo mesmo Pra trocar essa ideia com vocês Porque eu vi A proporção Que isso tomou Negativamente Eu acho que A gente não tem que ficar Na mão de coisas negativas E pessoas negativas Beleza família? Então tá aqui Eu resolvi o problema Do que eu tinha Eu pedi as devidas Desculpas Tá? Do que aconteceu Porque eu tenho que pedir desculpa mesmo Pra galera Só que O que eu falei E deixei de falar É É aquilo Já tá na internet Tá certo? Então eu volto a afirmar aqui Que eu não falei nada Contra a lei Não falei nada disso Eu fui totalmente distorcido E aqui tá a prova Só foi por conta disso Só foi por conta dessa ponta laranja Aqui Olha Que eu fui Xingado Que eu fui hateado Que pessoas que gostam de mim Se preocuparam horrores Em vir aqui Tá certo? Falar comigo E foi por conta disso Também que eu perdi O meu emprego Cara A minha principal Fonte de renda Que era a roce Tá certo? Então assim Como eu sempre falei Vamos apoiar um irmão Tá ligado? E não jogar pedra nele Apontar o erro dele E etc Quando eu falei Que eu tenho a minha família Que eu tenho meus aliados E tudo aquilo Eu fui até taxado de maloqueiro Rapaziada Do jeito que eu tava vestido Do jeito que eu tava falando Vocês querem rotular quem? Cada um É cada um A internet é livre O meu canal é meu E eu sou o Felipe Do jeito que vocês conhecem Não é meu jeito de pensar Ou não é meu jeito de me vestir De falar Que diz o meu caráter Quem me conhece pessoalmente Me conhece E é só isso que eu tenho pra provar Eu só tenho que provar Pra essas pessoas Que me seguem mesmo E gostam do meu trabalho E gostam da pessoa que eu sou Na minha opinião, cara Eu não teria coragem De fazer um vídeo Expondo uma opinião Talvez totalmente contrária Sem ver o outro lado da moeda E isso ocasionar A pessoa perder o emprego, cara Vocês colocaram em xeque Lá no Instagram da Rossi Nas fotos deles Com os comentários DM e tudo mais A idoneidade da Rossi A Rossi Eu vou contar pra vocês Tem 131 anos de mercado Referência na questão Quando fazia as armas de fogo Referência em PCP E arma de pressão Que tem vários equipamentos Da hora Mostra no meu vídeo Alguns também Que eu tenho com a Rossi E agora a Rossi Ela investiu No próprio produto De Airsoft deles Pra trazer pro Brasil Com a marca Netune E a Rossi Netune Que foi a que eu tenho aqui A Rossi Netune E a outra também Que é a Rossi Netune Dando 3 meses de garantia Dentro dos meus vídeos Mostra Até os caras testando Cada arma E cada caixa Que a Rossi vende Vem com lá 100% testado 3 meses de garantia E eu não tô fazendo Jabá pra eles não Porque eu já não faço Mais parte da equipe Rossi Por conta disso Por conta dessa ponta laranja Aqui Tá certo? Pô, e até que ficou legal Galera O que vocês acham? Ficou massa Então assim Pra mim Se a ponta laranja Está aqui Ou não está Eu gosto do Airsoft Do mesmo jeito E vou lutar Pelo Airsoft Do mesmo jeito Entendeu? É isso que eu quero Explicar pra vocês Não é o Airsoft Que define o caráter De um jogador de Airsoft Entendeu? Não é a ponta laranja Desculpa É lei? É lei Tem que ser seguida? Tem que ser seguida Confia em mim E eu tenho Se caso queira ainda Revogar o que eu tô falando aqui Ah não Que não sei o que Cara Eu tenho meus stories Tudo salvo Eu tenho as mensagens Todas salvas Eu não expus ninguém aqui Porque não merece Vocês não merecem também Sofrer hate Do meu público Que gosta de mim Falando mal de vocês Eu não quero isso Eu quero o bem, mano E eu sempre vou continuar Meu trabalho Hoje eu não tenho mais a Rossi Tudo bem Futuramente pode ser Que a gente volte a conversar Não tem problema Eu vou continuar fazendo Meu trabalho, galera Porque meu trabalho Não pode parar Eu vivo disso Em plena pandemia Porra Em plena pandemia Eu fiz conteúdo Trazendo conteúdo novo De Airsoft pro Brasil Com Speed Em vez de os caras apoiarem Muita gente criticou Só porque é Speed Em plena pandemia Vocês tiraram o meu emprego, mano Onde eu tenho custos Pra viver Você acha que o YouTube Tá me dando muito dinheiro, cara? O YouTube me dá uma parcela Mas não é De viver Cara, tranquilo Você entendeu? Vocês tiraram O meu A minha base ali De conseguir expor o Airsoft Porque a única empresa Que trabalha com o Airsoft Com a própria marca brasileira É a Rossi Eu sempre deixei explícito Com todas as pessoas Que eu falo E em todos os meus vídeos Que eu sou patriota Eu amo o Brasil Talvez a política Talvez outros fatores Agravam o problema Mas eu sei que existem Pessoas muito boas Nesse país Que não largam Esse país por nada Que fizeram a vida aqui Eu conheço pessoas De fora do país Que fizeram a vida Dentro do Brasil Porque o Brasil Ele dá oportunidade Mas assim como Dá oportunidade boa Dá oportunidade ruim Também pra essas pessoas Então assim Eu não quero o mal de vocês Eu entendo O que vocês querem Vocês querem proteger o Airsoft também Só que agora Eu tô provando pra vocês também Que eu sou a favor Do crescimento do esporte E não do segmento O segmento Milsim Sempre vai ser o segmento Milsim Com as suas definições O segmento For Fun Sempre vai ser O segmento For Fun Com as suas missões fáceis E mais playzão mesmo E o Speedsoft Agora vai ser o competitivo Dessa parada Porque eu tô falando Que vai ser É a minha intenção Você tá entendendo? Não vai varzear O Airsoft tá começando A ter estrutura Então as pessoas Que gostam desse pensamento De crescimento Venham falar comigo Cara Um advogado Fudido Um deputado Qualquer coisa Eu vou ajudar A dar a voz Pra coisas boas Eu quero sentar numa mesa E conversar E relatar o que é bom Assim como eu fiz com a Rossi A Rossi nessa treta Não tem culpa nenhuma Eu quero que vocês entendam Que a Rossi Continua íntegra Se tiver que ter qualquer problema É diretamente comigo Autoridade que estejam assistindo Pessoas influentes Que estejam assistindo Venham diretamente pra mim E não pra Rossi O que foi feito O trabalho com a Rossi Foi feito Assim como foi feito De outras empresas Eu passei por diversas Empresas dentro do Brasil Conheci diversas pessoas Viajei o Brasil inteiro Fazendo evento de Airsoft Eu quero pedir Para as pessoas Que gostam de mim Que ainda tenham Essa confiança em mim Tá ligado? Eu não tô fazendo isso Pra tirar onda Com cara de ninguém Porque eu mostrei No meu outro vídeo Sete equipamentos Que eu tenho dentro de casa Meus equipamentos Todos com ponta laranja E esse aqui Foi a única que eu falei Tem ponta azul Mas por quê? Porque eu acho que Não parece uma arma de fogo E a intenção da ponta laranja É não parecer uma arma de fogo Tá ligado? É pra ter essa distinção De Airsoft Tem o mesmo intuito Essas pinturas todas Não é pra falar Que é arma de fogo Porque não é mesmo Eu mesmo sou um cara Do Airsoft Eu gosto de arma de fogo Mas eu não quero Ter arma de fogo Porque eu sei que Tem que treinar Tem que ter um cuidado Tremendo com arma de fogo E eu sou muito relaxado Nisso, mano Tem hora que eu quero Comer uma pizza Sair pra jogar sinuca Ao invés de treinar Entendeu? Que é a minha vida, cara Então eu entendo Perfeitamente isso Quando eu falo Que eu não quero Colocar o Airsoft Do lado de uma arma de fogo Com comparação com arma de fogo É justamente por isso Porque o Airsoft Não tem esse perigo, cara A gente tem que mostrar isso Mesmo que eles roubam Mesmo que eles façam maldade São as pessoas fazendo maldade É a mesma coisa O cara que pega um Porsche E atropela alguém na rua, mano Por que a Porsche Tem que ser responsabilizada Por um ato que foi do cara, mano Um ato errôneo do cara E a gente tem justiça No nosso país Pra isso, rapaziada Mesmo que a gente ache Que a justiça Não é tão, né Tão certinha Mas tem justiça também, mano Tá ligado? E é uma lei? É uma lei Eu só coloquei Uma opinião em cima da lei Eu não quero mudar nada De verdade eu não quero Mas quem quiser ter essa força A força de vontade De, pô, Raul Eu pensei numa coisa diferente Vem conversar comigo O meu trabalho vai continuar A única coisa que eu quero É pedir perdão E desculpa Pronto Desculpa pelo que eu falei Eu não falei nada demais Tá certo? Fui distorcido Mas desculpa pelo que ocasionou No cenário, mano Tá certo? Agora eu consertei O meu erro De coração, cara Consertei o meu erro De coração Que só foi isso, rapaziada Que desencadeou toda essa treta Só foi isso aqui E agora, mano? Quem é que vai consertar A minha vida? Agora vocês que foram Falar mal de mim, mano Vocês vão pedir desculpa? Vocês vão me ajudar Com alguma coisa? Não vai, mano A única coisa que eu quero É eu não quero expor Coisa mais Eu não quero mais Expor coisa ruim de Airsoft Só coisa boa Tá? Então é isso Eu vou continuar a minha vida Agora eu vou voltar Vou editar o vídeo E eu vou continuar a minha vida, mano Simplesmente isso Resolvi o problema Não ficou feio Ficou até que mais bonito Se liga Vou pintar de laranja Até aqui, ó E colocar o handguard por cima Caralho, fica irado, hein, mano Bom, mas é isso Airsoft é customização Certo, rapaziada? Se a gente tem uma Um Airsoft Sempre vai ser um Airsoft, cara Independente de qualquer coisa Ele sempre vai ser um Airsoft Então É isso que é importante saber Isso aqui não tem estrutura Pra colocar arma de fogo Munição de arma de fogo Nada A galera que tá assistindo Airsoft não é perigoso, tá? Airsoft não tem nenhum problema Você pode jogar numa boa Você não vai morrer Jogando Airsoft Tem alguns riscos Que são as regrinhas lá Existe uma regra Em cima disso Igual qualquer outro esporte Beleza? Você vai aprender Quando estiver entrando Mas isso aqui É customização Isso aqui é coisa Que você pode Deixar do jeito Que você achar mais bonito Se você quer deixar Rosa Camuflado Dropstock Ou estoque assim Etc Não importa O que importa É que você seja feliz Jogando isso Tá certo? Assim como todo mundo é feliz Praticando outro esporte Qualquer outro esporte É só isso que importa Beleza rapaziada? Então Larga o dedão no like Aí se curtiu Compartilha esse vídeo Agora eu quero que vocês Compartilhem mesmo Nos grupos Deixa o seu comentário aí E tamo junto Beleza? Até o próximo vídeo E valeu Fui maravilhoso E valeu